E aí você está lá se perguntando, estou no platô, Alisson, já bati na trave em vários concursos. Primeiro que se você já bateu na trave, você está indo muito bem. Todo mundo gostaria de estar no lugar que você está. Porque uma hora a coisa acontece. E você está estudando tanto, tanto, tanto e não sai daquele platô, bota uma coisa na tua cabeça. Meu querido, minha querida, bota uma coisa na sua cabeça bem saudável. Chega uma hora que você está tão bom que não é mais você que vai escolher o concurso. É o concurso que vai te escolher. Então você está lá batendo na trave na banca CESP e aí você inventa de fazer uma FCC da vida, uma FGV da vida e dá certo. E entra no tribunal, por exemplo, isso vai acontecer. É o movimento da própria vida, o movimento do próprio concurso. Se você está num platô, claro, tem um monte de coisa que você pode fazer. Você pode utilizar. Eu gosto disso. Não quer dizer que você tem que fazer isso, que fique bem claro. Utilizar um caderno de erros. Isso é interessante. Eu, nas minhas primeiras entrevistas que eu fiz com uma aluna nossa que passou, ela fala de um caderno de erros. Ela mostrou esse caderno gigantesco. Ela errava, anotava lá e tal. Tem um monte de gente, ensinando a fazer isso na internet, no YouTube e tal. Tava uma procurada. Você pode utilizar mapa mental. Eu utilizava uma técnica que eu chamei de técnica Chico Xavier. Então, na hora da revisão, eu parava, abria um papelzinho em branco porque eu percebia que eu estava num platô e eu esquecia. Esquecia coisas óbvias. Respondia um monte de questão. A informação não voltava completa. O que eu fazia? Eu abria um papelzinho em branco e aí eu fechava os olhos. Claro, não literalmente, não era psicografia nem nada disso, mas eu botava o assunto que eu queria verificar se eu lembrava de um jeito ou de outro e escrevia absolutamente tudo no formato de mapa mental. Dava muito trabalho, era muito ansiogênico a princípio. Mas, meu amigo, você não vai enfrentar a vida adulta se você tiver medo de ter ansiedade. Tem que enfrentar. Se você, então, não está melhorando nas suas provas, faça mais provas. Aceite esse processo de competição dentro de você. Não quer dizer que você precise falar para todo mundo que você está competindo, que fique bem claro aqui. mas aceite algumas coisas que na sua vida talvez estejam atrapalhando. Então, resolva mais questão. Crie questões. Converse com quem está na mesma situação. Mude de técnicas de estudo. Relaxe um pouco e aceite o que eu acabei de falar. Quando você já está no nível muito bom, é o concurso que vai te escolher. Se você parar de fazer concurso e você está no nível muito bom, está batendo na trave, é um prejuízo seu que provavelmente você vai se arrepender durante muito tempo.